E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Edio, o Preceptor. Estão de volta com mais um vídeo, desta vez galerinha vou trazer um vídeo pra vocês como convidar um amigo pra jogar online, co-op, em uma partida no PUBG. Este jogo é muito foda, né? Mundo de Battle Royale também, né? Onde entra 100 pessoas e só resta um, só sobrevive o último jogador. Enfim galerinha, vamos lá, né? Galerinha, um recado rapidinho aqui. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da minha loja na Magazine Luiza. Você clica no link e vai ser direcionado diretamente pra loja. Eu deixei alguns jogos em destaques. Você pode pesquisar aqui também o jogo que você quiser. E eu deixei selecionado os menores preços pra vocês, galerinha. Lembrando que qualquer item que você comprar através desse link, você vai estar me ajudando muito. Também na descrição vai estar o manual do game Days Gone. Para quem não sabe, este é o jogo principal do canal. Então, se você quer um manual de Days Gone, galerinha, esta é a oportunidade pra você comprar. Apenas 10 reais. E também na descrição vai estar a minha chave Pix para quem quiser fazer qualquer doação pro canal. Desde já, agradeço muito. E bora pro vídeo. Quando você estiver aqui no lobby, né? Você pode ver que lá em cima tem jogar, carreira, personalizar, né? Este aqui é pra outro vídeo, né? Vamos ficar aqui em jogar. Por enquanto, você vê o seu personagem. Eu estou movimentando as teclas lá em cima com o R1 e L1. Se você estiver no PC ou no controle do Xbox, você pode ver as teclas de referência aí, né? Beleza? É, ok. Pra você convidar um amigo, você primeiro aperta esse botão quadradão aí do PS4, né? O... O... O iPad aí, né? Você vai entrar nessa aba aqui, né? Onde lá em cima você vê amigos, né? Nessa área de amigos, você vê quem é seu amigo. No momento eu só tenho um amigo, que é o meu irmão aqui. Ele tá aqui. É o Falcão. Mas você pode vir aqui apertando R1. Você vai pra solicitações de amizade. Não há nenhuma solicitação de amizade. Você pode ir pra jogadores recentes. Você vai ver todos os jogadores que você já jogou. Não precisa ser seu amigo, hein? Basta ele estar em uma partida que você jogou. Ele já vai aparecer aqui, ó. Você vê que tem Xbox e PS4, né? É isso mesmo. Você pode jogar com Xbox e PS4 junto na mesma partida, hein, galerinha? Esse jogo tem crossplayer. Então você vê os seus jogadores que você jogou. Os últimos jogadores. Se você quiser, você pode clicar no botão X em cima dele. E já vai ser enviado um convite pra amigo. Eu não vou clicar porque eu não quero, né? Fazer nenhuma amizade não aumenta agora. Busca por equipe. Você pode buscar a sua equipe. Só que aqui é mais pra outro vídeo também. Opções também é pra outro vídeo. Agora você aperta o botãozão quadrado aí do PS4, né? E você vai abrir essa lupinha de pesquisa aqui. Aqui você pode digitar o nome do seu amigo. Eu vou digitar o nome do meu irmão, Falcão. Só pra mostrar pra vocês. Vocês concluem. Aí ele está pesquisando. Você pode ver agora que ele localizou o Falcão. Você aperta X em cima. Ele vai mandar um convite. Ah, tá. Só apertar X ele manda um convite. Não tem como mandar porque ele já é meu amigo, né? Esse aí, galera. Então, eu já mandei o convite aqui pra ele. Agora é só ele aceitar. Ele aceitando. Você volta aqui na parte de amigos. Ele vai estar aqui como seu amigo, galerinha. Aí, quando você tiver uma partida, é só você vir aqui e clicar nele. Se ele estivesse online, né? Você clica nele. Aí você vai ir pra essa parte aqui do lobby. Ele vai ficar do seu ladinho aqui, ó. Aí vocês podem apertar o X agora e finalmente começar uma partida, galerinha. É isso aí, galerinha. Então, foi isso. Se você gostou e se essa dica te ajudou, né? Não esquece de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se você me ajuda muito. E se não estiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas, já se inscrever aí, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.